Toca Teodoro e Sampaio Toca, toca Vá pro inferno com seu amor Toca, toca Amado Batista Amado Batista Amado Batista Toca o Teodoro e Sampaio Mas o Teodoro e Sampaio Animado Animado Toca Banda Raça Negra Eu quero ver É, Raça Negra Você tá doido, senhor Por quê? Nação Fona? Nação Fona Toma Canta Marisela, canta Cheia de Mania Toda gostosa Toda gostosa Menina bonita Sabe que é gostosa Boa 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 Aê, Marcelão Quero ver você tocar Milionário Zé Rico A música do Pernalonga A música do Pernalonga 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 Agora eu vou botar pra quebrar Porque tudo que eu peço ele vai Eu tenho que pegar pesado agora Eu vou pedir que não tem nada a ver com sertanejo Vamos ver se ele vai saber Eu quero ver você tocar um Guns Nervoso na safona Aí que eu quero ver Tem isso que você fez assim por quê? Dá pra dar uma chacoalhada aqui pra melhorar os dedos Você pode chacoalhar pra ir mais tarde? Eu também tô com problema Não tô com problema também? O Lapa Eu também tô com problema também A pinga vem da cama e a cama vem da roça O homem de Pedralva que tem duas mulheres Uma é a dele e a outra é nossa Tchê, 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 tchê Ninguém mais amou comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ninguém mais amou comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ela sabe como é que faz Ela sabe como é que é Ela sabe como é que me ganha Ela sabe como é que me ganha Ela tem o sentimento de dor no meu corpo e no meu coração Eu só sei que do jeito que anda Ela chega e manda não sei dizer não Eu só sei que do jeito que anda Ela chega e manda não sei dizer não Ninguém mais amou comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ninguém mais amou comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ela sabe como é que me ganha Ela sabe como é que me ganha E que faz o meu sangue ferveiro E que quando chega no parado Ela rasa ela pode vir ou crescer Ela tira o seu selo da cana Quando chega do céu e morrado Tira o olho da negra Agora que eu to e vem fora E uma glória do marcarreira do lado Tira o olho da negra Agora que eu to e vem fora E uma glória do marcarreira do lado Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ela sabe que é gostosa e que vai começar em perder E que quando chega no pago, a vela revela pra mentir o PC Ela tira o suzeiro da banda com o jeito do céu rebolado E o olho da negra agora que eu tô indo embora E a negra do lado E o olho da negra agora que eu tô indo embora E a negra do lado Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor confiando do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Vocês gostam de Gino e Gêno? Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez E essa vocês conhecem? Aí eu bebo, aí eu bebo Caramba, senhor! Vocês estão bebendo desse tanto? Mocinha, eu tava olhando pra você aqui Você quer namorar com o meu filho, mas tá bebendo assim? Essa marca de pinga é boa Não é? Essa marca, que marca que essa marca estão falando ali? Você que entende, vem cá Essa marca que eles estão falando Você que conhece dessa marca? Você que conhece, você bebe da azul, da vermelha Você não bebe dessa marca aí? Ah, é de resíduo É Tá explicando então por que você gosta de beber da azul Ah, entendi Como é que vai mudar essa letra aí? Não pode cantar desse jeito aqui O padre vai me matar se eu tocar essa moda aqui Tá louco, ele não importa, mas é que... Como é que não é fraco de arrumar isso? Vou fazer Aí eu bebo, aí eu bebo Vem, Nilo, faz correndo Bebe do trabalho Bebe do trabalho Boa, gostei Vou ensaiar com vocês então Aí eu bebo, aí eu bebo Bebe do trabalho Bebe do trabalho Bebe do trabalho Bebe do trabalho E toda vez que a gente briga, diz que vai embora Aquela malva me assusta, conta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu sei que ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo e dou trabalho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebe do trabalho Bebe do trabalho Bebe do trabalho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebe do trabalho Bebe do trabalho Bebe do trabalho E de repente ela volta Volta cheia de alegria Nem parece que a gente brilhou naquele dia Eu vou dar uma lá pra dentro E pra cama a gente vai E do outro Aí eu bebo Aí eu bebo, aí eu bebo Bebe do trabalho Bebe do trabalho Bebe do trabalho Aí eu bebo Bebe do trabalho Bebe do trabalho Bebe do trabalho Bebe do trabalho Depois de uma semana em casa, era um tremzinho diferente Uma coisa mais novinha, dessas que abriu a gente Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala, aí eu bebo e dou trabalho Aí eu bebo, aí eu bebo, aí eu bebo e dou trabalho Aí eu bebo e dou trabalho, aí eu bebo e dou trabalho Aí eu bebo e dou trabalho Quer mais um do Dino Geno? Hein? Mais uma? Vamos lá então minha gente, eu não gosto de Dino Geno rapaz Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, pra não dela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou? Ela chorou de amor Então... ... E eu o o o o Muita dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rola na vendinha tomar um milhão Oh, vida na curada Muita dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rola na vendinha tomar um milhão Ela foi embora, partiu pro longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses pico de fome e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oh, vida na curada Muita dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rola na vendinha tomar um milhão Oh, vida na curada Muita dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rola na vendinha tomar um milhão Oh, vida na curada Muita dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rola na vendinha tomar um milhão Não aguento mais rola na vendinha tomar um milhão Não aguento mais rola na vendinha tomar um milhão Oh, vida na curada Muita dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rola na vendinha tomar um milhão Eita, nós, hein? Vocês são demais? Puxa vida, que show gostoso, quanta gente Igor, a pessoa que o Ademir estava procurando chegou Acabei de... Vai, Corinthians! No meio da população A segunda divisão! Achou? É essa pessoa mesmo? Rapaz, você não sabe a dificuldade que vai ficar Eu acho, está apaixonado Vai, Corinthians! Acha o nada mais do que ele contou com a sua ontem? Vem de longe, né? Vem de longe Mexa ele comigo depois Vai, Farmeira! Quem gosta de música apaixonada? Eita, nós! Quem está apaixonado aí? Quem vai beijar na boca hoje? Só no beija a minha, beija a do Ivor Está liberado Vai, Corinthians! Eu não posso beijar, mas a sua está liberada É que demorou Mas tem bastante homem querendo beijar, hein? É lá, você! É lá! É lá! Você está bonita Muito elegante, mas jovem Então chega de vida Se eu ainda falo de flores Declama o seu nome Mesmo meus dedos me traem Diz que o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento até hoje Esperei É mim É mim É mim É mim Depois de muito tempo Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo E sorrindo Que estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a trunha No meu travesseiro Vai, polícia!